Quando foi a última vez que o nome de empresa, loja ou produto chamou a sua atenção? Pouca gente sabe, mas o nome é um dos ativos mais valiosos da marca, de acordo com vários mestres do marketing. Isso se deve ao fato de que nada vai ser utilizado por um período tão longo de tempo ou com mais frequência do que o nome de empresa ou produto. O nome é uma propaganda constante e sustentável, sem contar que ele pode ajudar o negócio a se diferenciar da concorrência, evocar associações e emoções positivas e aumentar muito a lembrança de marca pelo público. Acreditamos que empresas entediantes têm nomes entediantes e despertar a curiosidade do seu público é o ponto de partida para fazer com que eles se interessem pelo seu mundo. Meu nome é João Henrique, sou diretor da Forasteiro, especializada em nomes humanos e provocativos para empresas, lojas, produtos e serviços. E vou ensinar algumas lições sobre naming, ou seja, a arte de criar nomes que vendem e conquistam. Hoje vou ensinar os seis segredos mais importantes na escolha do nome, lhe ajudando a tomar a decisão certa. O primeiro é magnetismo. O nome da sua empresa ou produto deve ser capaz de envolver e despertar a imaginação das pessoas. Portanto, evite nomes pouco engajadores, como siglas, sobrenomes e nomes descritivos. Não tenha medo de fugir do padrão, o que nos leva ao segundo critério, distinção. O nome deve se destacar bastante dos nomes dos concorrentes. Portanto, não copie nem se inspire neles. Você quer criar um lugar só seu no mercado e não parecer só mais um. Adequação à marca. O nome deve capturar a essência e o espírito da sua marca. Defina sua personalidade e posicionamento e opte por um nome que seja sinérgico com ela. Lembre-se que o nome é uma ferramenta de marketing. Acessibilidade. O nome deve ser fácil de pronunciar e compreender, afinal você não quer criar um trava-línguas para o seu público. Se está na dúvida, faça testes para ver se as pessoas conseguem reproduzir e ler corretamente. Longevidade. O nome não deve limitar o crescimento do seu negócio. Portanto, evite nomes que descrevam seus produtos e serviços. Além de ser óbvio, isso pode lhe custar muito dinheiro em publicidade para se diferenciar ou em uma mudança de marca, caso a empresa mude de foco e o nome não corresponda mais à sua realidade. E por último, proteção. Talvez a parte mais difícil do naming seja conseguir um nome que ainda não tenha sido tomado. Portanto, lembre-se de conferir seu nome no INPI antes de adotá-lo para si. Usar um nome registrado por outra empresa pode lhe trazer problemas no futuro. Se você busca um nome realmente único, humano e provocativo, conheça a nossa sessão de conselhos em www.forasteiro.name Para entrar em contato com a gente, mande um e-mail para bem-vindo arroba forasteiro.name ou nos ligue pelo 51-3237-489. Um abraço e sucesso!